Mano, todas as caixas que a Bago já lançou até hoje, essas são as duas piores. Com certeza são as duas piores. Por quê? Quando você abre uma caixa, obviamente que o que você mais quer é uma faca ou uma luva. Em 90% das caixas você tem várias opções de facas, várias opções de modelos, várias opções de skins. Algumas caixas você tem apenas uma opção de modelo de faca naquela caixa. Por exemplo, na CS20 Case você só pode ganhar Classic Knife. Tem várias Classic Knife, tem Crimson Web, Fade, enfim, tem algumas, porém só Classic Knife. É o único modelo. Tem uma caixa que também você só ganha Butterfly, só que ok. Butterfly, pô, é uma faca da hora, todo mundo gosta, pelo menos eu acho agora. Essa caixa aqui é zoada, ó. Caixa de arma da Operação Fogo Selvagem. Mano, você só pode ganhar Bowie, tá ligado? É assim, Bowie, uma pequena parcela da comunidade gosta. Não são skins tão caras, então assim, já não vale a pena. Pra que você abrir uma caixa dessa que você só ganha Bowie, sendo que você pode abrir outra caixa que tem Carabitim Nob, Felipe, Guaneta, tá ligado? Mas eu vou abrir uma, vai. Eu vou abrir uma porque eu sou teimoso. Pior que essa, é essa daqui, ó. Caixa Sombria, que você só consegue adagas sombrias. Tô nesse tema aqui o Confirmed, pra compensar. Mas, assim, adagas sombrias são facas extremamente baratas, tá ligado? Tem adagas sombrias aí de, pô, 50 dólares. Então, assim, vale a pena. Não adianta você ganhar uma faca, isso é uma adagas sombrias, sabe? Mano, pelo mesmo valor, você compra várias outras caixas com outras opções, tá ligado? Tem caixa que troca até Safira e é mais barata que isso daqui, mano. Mas eu vou comprar aqui também. Vamos ver se... Já pensou, hein? Seria bem engraçado, hein? Bem engraçadão. Vamos lá. Padrão. Mais um. É isso. Só Shadow Dagger, esse resultado de imagem. É isso. Não tô criticando a Bowie nem a Shadow. Quem gosta, gosta. Mas, assim, você entende? Pelo mesmo valor, você consegue outras caixas que tem várias outras opções de facas melhores. Minha opinião. O Bob trulou muito lançando essas caixas aqui. Ah, calma aí, o malucão.